Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Sistema Digestório Humano. Eita, pro! E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago essa figura, Bessie Blond Griffin, que foi uma fisioterapeuta, cientista forense e inventora afro-americana. Griffin inventou diversas próteses e equipamentos para amputados, sendo também uma pioneira na grafologia médica, que é, vamos dizer assim, um ramo da medicina que estudava a personalidade das pessoas através da escrita, né? Da forma como elas escreviam. E, para a nossa aula, eu trago essa música de Gustavo Mioto, Despedida de Casal, que diz o seguinte, um trechinho dela, né? Mesa para dois, num restaurante chique, vinho chileno, na entrada um cevique. Toda cheirosa, fez até penteado, batom vermelho e vestido colado. Ela passou a noite sorrindo, falou que eu estava lindo, queria que a noite fosse inesquecível. E foi, foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar uma lágrima e eu ainda não digeri esse final. Eita, Pró, que história triste desse homem? Pois é, história difícil dele, né? Mas, o que que importa para nós aqui, para nossa aula de hoje sobre o sistema digestório humano, quando ele fala aqui no finalzinho, né? Eu ainda não digeri esse final. E a gente vai estudar o que que é essa digestão, o que que é digerir, né? E o que que, como esse processo, ele vai acontecer no nosso corpo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E aí nós temos alguns objetivos para a nossa aula. Primeiro, concluir com base na análise de ilustrações ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização, tá? Além disso, entender como o sistema digestório do corpo humano funciona. Um terceiro objetivo é o que? Localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, parte do corpo humano, órgãos, sistemas e explicar suas funções. Então a gente tem alguns objetivos e tem um pouquinho de trabalho para a nossa aula de hoje, tá bom? E aí eu preciso que vocês fiquem atentos, certo? Mas vai dar tudo certo, mas vai ser tudo bom demais. E aí eu trago duas charts, essa é a primeira chart que é para trás, né? Um Brasil, mapa da fome, né? E o que que a gente observa aqui é uma crítica sobre o quê? Sobre a fome, né? O número de pessoas que, principalmente nesse processo da pandemia, né? Que estão desempregadas, que estão vivendo com fome, né? Com dificuldades, com situações, inclusive de rua, por terem ficado desempregadas, por não terem conseguido um trabalho, seja ele qual for, né? Para sobreviver. E a gente precisa fazer uma crítica. Se é esse Brasil realmente que a gente quer, né? Ou se a gente vai, enquanto cidadãos, o quê? Cuidar da nossa sociedade, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, né? Fazendo isso, tanto nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas individuais, mas também como coletivo, enquanto políticas públicas, né? Cobrando e pedindo políticas públicas que sejam eficientes para que a gente saia desse mapa da fome, né? A mesma coisa é essa crítica, né? Do iPhone e de uma criança com iPhone e a outra com iPhone, né? Olha quantas, nessa imagem, quantas coisas nós podemos observar, né? As diferenças econômicas, como elas são gritantes ainda no nosso país, as desigualdades, elas são gritantes ainda no nosso país. Além disso, uma relação que aí é também a relação de um racismo estrutural que a gente vem vivendo, né? Ao longo da nossa história e que a gente precisa cada vez mais ir se conscientizando e ir mudando esse padrão e fazendo movimentos, né? Enquanto sociedade, para que a gente possa, quem sabe, um dia conseguir realmente fazer uma mudança, né? contra esse processo de racismo que nós vivemos, né? Infelizmente. E tudo isso tem a ver com o nosso sistema digestório. E tudo isso tem a ver com a fome, né? E aqui, para trás dessa primeira imagem, essa primeira figura, para que vocês entendam, esses são os órgãos, né? Desde aqui a boca, né? São os órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório. Percebam que, de uma certa forma, é como se nós tivéssemos um tubo, né? Um canal por onde o alimento, ele vai passando e ele vai sendo, então, digerido, tá? Além disso, nós vamos ter órgãos que vão ser anexos. O que são esses órgãos anexos? São os órgãos que auxiliam no processo de digestão, fazem parte do nosso sistema digestório, mas que eles não têm um contato direto com o alimento, certo? E a gente vai estudar e vai conhecer um pouquinho mais sobre eles também na nossa aula de hoje. Tudo bem? Estão aí com essa imagem já fixa, já assim, nossa, entendi que é um tubo, entendi que sai daqui da minha boca e vai passear por todo o meu corpo até sair pelo ânus, certo? Esse resto alimentar que não serve, né? Esse bolo alimentar são as fezes que não servem mais para nós. Beleza? Tudo certo até aqui? Vamos seguir. A gente tem que entender o que é digestão. Primeira coisa, né? Se é o sistema digestório, a gente tem que entender o que é a digestão. E a digestão, ela é essa transformação, esse processo de transformação de macromoléculas. Lembra que a gente estudou as biomoléculas, né? Em aulas anteriores. O que são as biomoléculas? São aquelas moléculas, né? Aqueles nutrientes que são essenciais para a vida e que a gente obtém esses nutrientes através da nossa alimentação. Então, essas nutrientes, né? Essas macromoléculas, elas têm que ser macrovendigrantes. Elas têm que ser quebradas em moléculas menores. Então, o que vai ser a digestão? Vai ser esse processo de quebra, né? Esse processo de transformação dessas macromoléculas em micromoléculas. Em partes menores. Pra quê? Porque imagine, a gente já sabe que as células, né? Elas são microscópicas. Elas são pequenininhas, ninhas, 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 ninhas. E aí, o que acontece? Se elas são tão pequenininhas assim, Como é que um abacate vai conseguir entrar na nossa célula? Não vai conseguir, né? Não tem como. Por quê? Porque os tamanhos são muito desproporcionais. Então, o que o nosso corpo faz? Vamos entender assim? O nosso corpo, ele vai pegar esse abacate ou esse kiwi aqui e vai quebrar cada vez mais em porções menores, né? Pra quê? Pra que esse alimento, ele consiga, né? Alcançar, pra que esses nutrientes que estão no alimento, eles sejam alcançados por todas as células do nosso corpo. Deu pra entender? Tranquilo? Então, a digestão vai ser uma transformação de macromoléculas em micromoléculas. Certo? E aí, essa digestão, ela pode ser, ela tem partes que são físicas e ela tem partes que são químicas. A digestão física, ela vai ser o processo da mastigação. Então, quando a gente, ó, pega um alimento e mastiga, né? Esse processo, principalmente na boca, ele vai ser um processo físico, uma digestão física, tá? Tô amassando, tô triturando, tô digerindo fisicamente o meu alimento. A deglutição, que eu engoli, certo? E o peristaltismo. Pra o que que é esse negócio de peristaltismo? Peristaltismo são os movimentos para encaminhar os alimentos para outras regiões do corpo. Então, pense que o peristaltismo, ele vai ir empurrando esse nosso alimento, é o nosso tubo digestório, que a Pró falou e que vocês viram na imagem anterior, né? Esse tubo digestório empurrando esse alimento cada vez, né? Em forma de ondas, cada vez mais para baixo, né? Cada vez mais para outras porções do nosso sistema digestório, certo? Então, essa é a parte física da digestão. Mas a digestão, ela também tem uma parte química, ou seja, que ela vai precisar de reações químicas para acontecer. E as reações químicas, a gente já estudou também, não é verdade? E a gente viu que o quê? Que essas reações químicas, elas são importantes no processo de metabolismo. Então, aqui, a digestão, né? Ela vai ter essa parte química. Principalmente com reações de hidrólise e enzimática. Eita, Pró, agora lascou tudo. Porque a senhora tá aí falando uma coisa que eu não sei o que é hidrólise, eu não sei o que é enzimática, tô aqui perdido. Então, vamos por partes. Então, por que ela é química? Porque vai ser um processo de reação química. O que é hidrólise? Vai ser uma quebra, lise é quebra, e hidro vem de água. Então, ela quebra a partir da água, certo? E as enzimas, o que que são, Pró? As enzimas, elas vão ser, vamos pensar assim, espécies de proteínas. Tá? Então, são proteínas especializadas. Vamos entender dessa forma? Beleza? Tá bom. Então, vai ter uma quebra a partir da água de algumas enzimas, certo? E com o uso de algumas enzimas. E essa parte química, ela tanto vai estar no processo de salivação, na nossa saliva, na boca, tá? De quimificação e quilificação. A quimificação e a quilificação, eu vou deixar pra que vocês, ao longo dos slides aqui da nossa aula, que vocês entendam o que que é a quimificação e a quilificação. Beleza? E existe na digestão, fases. Existe uma fase, que é a fase da ingestão, quando eu ingiro o alimento, né? Da digestão, propriamente dita, que é a quebra desse alimento em partes cada vez menores, né? de absorção desses nutrientes vindos do alimento e de eliminação do que não serve pro nosso corpo, certo? Desse alimento, mas que não é suficiente ou não serve para o nosso corpo, então ele é eliminado. Beleza? Tudo certo até aqui? Então vamos seguindo. E aí, a primeira parte da digestão, ela vai acontecer na boca, que tem o pH neutro, aproximadamente neutro, tá? E na nossa boca, nós temos algumas estruturas, né? Que são essenciais para que a digestão aconteça, né? Primeiro são os nossos dentes, que são importantes, tanto pra mastigação, quanto pra digestão mecânica, pra digestão física dos nossos alimentos. E os nossos dentes, né? Se a gente pegasse só do meio da boca aqui da própria atrás, certo? Só um lado, a gente tem a parte superior ou a parte inferior, tá? A gente tem o quê? Dois dentes incisivos, um dente canino, dois dentes pré-molares e três dentes molares, certo? E aí, então, a gente replica, a gente dobra isso daqui pro lado, beleza? E depois, é a mesma quantidade de dentes em cima, a gente tem embaixo, certo? E esses dentes, eles têm função de trituração, de laceração, né? De rasgar o alimento e tudo isso é essencial pra que a gente cada vez mais faça o quê? Faça com que esse alimento que está grande, ele fique cada vez mais pequeno, né? Transformando macromoléculas em micromoléculas, certo? E a língua, a língua, ela faz um movimento desse alimento na nossa boca, tá? Inclusive, auxiliando, né? O processo da nossa saliva, né? E umedecendo todo o nosso alimento também e de proteção. Além disso, nós temos as glândulas salivares. As glândulas salivares são elas, são nelas onde são produzidas a nossa saliva, certo? O cuspe é daí. E aí, essa saliva, ela vai ser o quê? Ela vai ser, ela vai ter algumas enzimas, lembra? Algumas proteínas específicas. Uma proteína importantíssima é a pitialina, ou chamada também de amilase salivar. Que é nela, é ela que vai começar o processo de digestão dos carboidratos, dos açúcares no nosso corpo. Começa pela boca, tá? Então, por exemplo, do amido. Então, o pão, por exemplo, que a gente come, uma pizza que a gente come, a gente começa a digestão química, né? Através dessas enzimas na nossa boca. Com essas glândulas salivares aí, que estão produzindo a saliva e que vai umedecendo, né? E envolvendo todo o alimento que está na nossa boca no processo de mastigação. Tudo bem? Beleza? Então, depois da boca, o nosso alimento, ele passa pela faringe. Pra o que é a faringe? A faringe é essa estrutura aqui, ó, que ela vai ser dividida em três partes. É um órgão dividido em três partes. Nós temos a nasofaringe, a orofaringe, que é essa região aqui verdinha, e a laringofaringe, tá? E qual a função da faringe? É a faringe quem vai dividir o sistema digestório do sistema respiratório. Por quê? Porque aqui nessa região, né, como tá aqui um pouquinho ampliado, a gente pode observar que tem dois canais. O canal mais à frente, né, é um canal de passagem de ar, por onde a gente vai respirar, certo? E o canal mais atrás, certo? Vai ser essa região aqui, onde o alimento vai passar. Só que o alimento, ele não pode se misturar com o ar, certo? Não pode cair numa região errada, ok? E aí, então, nós temos na nossa faringe, a epiglote, certo? E a glote, que é o quê? Que é como se fosse uma tampa. Imagina, então, uma tampa, certo? Quando eu engulo, essa tampa se fecha, o alimento passa. E aí, então, o ar, né, a gente para de respirar por um tempinho. E por que que isso acontece? Para que o alimento, ele não caia na traqueia, né? Como também, a gente consiga respirar normalmente depois e o alimento vá para o lugar certo, ok? Então, para que haja essa divisão do sistema digestório e do sistema respiratório, a faringe, ela é essencial para que esse processo aconteça, tá bom? Pro, então, quer dizer que quando eu, por exemplo, engulo alguma coisa e fico tossindo, engasgo, é o quê? É exatamente porque o alimento, né, ou às vezes a própria saliva da gente, ao invés de ir pelo canal aqui do esôfago, ela entra no canal da respiração, ela entra aqui nessa região da traqueia. E o que que o nosso corpo faz? Ele vai tentar retirar esse alimento ou esse líquido, ou seja lá o que for, que está estranho na nossa garganta, que está estranho aqui na nossa traqueia, colocar para fora desse canal, para fora desse tubo. Por isso que a gente tosse quando engasga. Certo? Tranquilo? Tudo bem? E aí, então, a gente vai para a da faringe, esse alimento, né? Ele vai para o esôfago. E aqui no esôfago é muito presente os movimentos peristálticos, que aparecem ondas, certo? Para quê? Para conduzir o alimento para o nosso estômago. Então, o alimento sai daqui da boca, passa pela faringe, e aí, então, entra no esôfago com esses movimentos de ondas, como se estivesse empurrando cada vez mais o alimento para outra região, né? Conduzindo esse alimento para outra região, que é quem? O estômago. E aí, o estômago da gente, né? Ele é uma região, né? Parece um saco, né? E nessa região, a gente tem muitos ácidos. É uma região muito ácida, né? Por quê? Porque tem a produção de ácido clorídrico. E essa acidez, né? Ela não vai interferir nos outros órgãos, ou então não vai digerir, comer, ou destruir, corroer a própria parede do estômago? Não, tá? Por quê? Porque o nosso estômago, ele já foi projetado, né? Vamos pensar assim, ele é estruturado para receber essa acidez e conseguir não se machucar e nem passar essa acidez para os outros órgãos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai começar o processo, né? De digestão química, que começou lá na boca, ele vai começar a ser finalizado aqui no nosso estômago, tá? Parte dos nutrientes, principalmente as proteínas, elas são digeridas no nosso estômago, tá? E aí, quem é que digere, né? Nós temos a pepsina. Aqui na nossa saliva, na nossa boca, a gente tinha o quê? A pitialina, a milase salivar. E no nosso estômago, a gente tem a pepsina, que é uma outra proteína, que ela vai ser ativada, ela vai conseguir fazer o que ela precisa fazer quando o meio, o estômago, ele tiver ácido. Por isso que o suco gástrico, ele vai ter uma acidez menor, tá? Ele vai ter um pH menor, certo? Por quê? Porque é isso que permite com que essa enzima quebre os nossos alimentos, né? Quebre as proteínas que estão nos nossos alimentos cada vez mais, em partes cada vez menores. Deu para entender até aqui? Tudo bem? O pH, né? Para eu estar falando de ácido, o pH, ele vai ser uma escala, né? Que vai medir o potencial, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de prótons que existe num determinado ambiente, certo? Que vai do zero ao 14. Quanto maior, mais básico, mais alcalino. Quanto menor esse valor, mais ácido. O pH aqui, ó, do ácido do estômago é entre 1 e 2. Então é muito ácido, tá? E aí, quando esse alimento, ele passa pelo estômago, ele vai ser chamado de quimo. Lembra que a Pró falou da quimio... Salivação, quilifação e a quimofação, tá? Então, aqui o quimio, ele vai ser esse... Vai gerar esse processo do ácido gástrico, né? Do suco gástrico mais o alimento que veio do esôfago, tá? Essa junção, ela vai formar o quimio, certo? Então o bolo alimentar, ele vai ter um outro nome. Beleza? E aí, do estômago, o nosso alimento, ele vai passar para o nosso intestino delgado. Que parece, quando a gente viu aquela primeira imagem, parece como se fosse uma verme, né? Então, o nosso intestino delgado, por que ele é chamado de delgado? O que é algo delgado? É fino, certo? Então é esse tubo, essa região fina do nosso intestino, tá? Tem o delgado e tem o grosso, que já já a gente vai ver o que é o intestino grosso, tá? Então, o intestino delgado, ele vai ser dividido, ele é muito longo, pense em um tubo, né? Muito longo, tá? Então, ele vai ser dividido em três partes. O duodeno, o jejuno e o hílio. Cada uma dessas partes, elas vão ter funções específicas. A gente vai precisar ter uma atenção muito especial aqui, a essa primeira partezinha do nosso intestino delgado, que é chamado duodeno. Por quê? Porque é nele onde vai finalizar a digestão, a quebra dos nutrientes que estavam, né? Que vieram do alimento, ok? Através de quê? Através do suco entérico, que é um número, né? Uma quantidade de substâncias que são liberadas pelo próprio intestino delgado, mais algumas substâncias que são produzidas pelo nosso pâncreas e pelo fígado e armazenadas na vesícula biliar, ok? O que vai acontecer aqui? O duodeno, ele vai produzir esse suco entérico, né? Então, vai terminar a digestão com a ajuda das glândulas acessórias, que é o pâncreas e o fígado, tá bom? E, além desse suco entérico, o nosso pâncreas, ele vai produzir várias substâncias, né? Que vai formar o suco pancreático com tripicina, quimotripicina, amilase pancreática, lipase pancreática, né? Que vão ser liberados no duodeno aqui também, nessa regiãozinha aqui também do duodeno. E o nosso fígado vai produzir a bile, que é importante porque ela emulsifica gorduras. O que é emulsificar gorduras? Pense, por exemplo, em detergente. O que a gente usa detergente? Pra lavar aquela panela que tá toda gordurosa, né? Que a gente acabou de fritar alguma coisa na panela, ela fica cheia de gordura e a gente usa o detergente. O que o detergente faz? Ele faz um processo também, vamos fazer uma analogia aqui, né? Uma comparação de emulsificação, tá? Então, ele vai quebrar essa gordura, né? E vai, vamos pensar assim, envelopar essa gordura, né? E formar aquela espuma, certo? Imagine que a bile, essa substância que é a bile, vai fazer a mesma coisa, tá? Ela vai que o detergente, emulsificando então a gordura. Então, as quebras, a digestão da gordura, ela no nosso corpo, né? Ela é quebrada, principalmente pela bile, que nós produzimos, tá? O que é que produz? O fígado. Por aí, essa tal dessa vesícula biliar faz o quê? A bile, ela é produzida no fígado, mas ela vai ser armazenada por um determinado período de tempo, né? Ela vai ser guardada aqui na vesícula biliar. E aí, depois, quando começa o processo de digestão, nosso corpo entende que a gente tá se alimentando, o que é que acontece? A vesícula biliar empurra, né? Essa bile que foi produzida para esse canalzinho. E esse canal aqui, ele vai se encontrar onde? Vai terminar onde? No duodeno. Então, no duodeno tem um encontro, vamos pensar assim, do suco pancreático, do suco entérico e da bile, que veio lá do fígado da vesícula biliar. Beleza? E aí, então, finaliza a digestão, a quebra. Dos alimentos, né? No nosso corpo, certo? Tudo certo até aqui? Lembrando também que tanto o fígado quanto o pâncreas tem outras funções além desse processo de digestão, tá bom? O pâncreas, por exemplo, é uma glândula essencial pra quê? Pra produção de insulina e glucagon, que são hormônios, né, essenciais pra regulação da glicose no nosso sangue, tá bom? Tudo certo? E a bile, por que que o nosso alimento, ele sai, né, nas fezes mais escurecido com cor? Vamos pensar assim? Por conta da bile. A bile é essa substância que dá cor às nossas fezes, tá? Se existe algum problema aqui no fígado e na produção de bile, ou na nossa vesícula biliar, a gente vai observar que as fezes, elas vão sair esbranquiçadas, tá bom? Depois que ocorreu todo esse processo, então, de digestão aqui, né, no nosso intestino delgado, o que que vai acontecer? Todo esse alimento, né, que foi quebrado em partículas cada vez menores, ele então agora vai ser chamado de quilo, certo? E esse quilo é o quê? É o alimento que saiu do estômago, né, que era o quimo, e então passou pela finalização da digestão do odeno, e vai agora no jejum, no íleo, que são essas duas últimas partes do nosso intestino delgado, elas vão ser absorvidas. Então, todo o processo de absorção dos nutrientes vai acontecer no intestino delgado, né, nas duas partes finais do intestino delgado, o jejum e o íleo. E o que que vai acontecer? O nutriente, ele vai ser absorvido, né, e vai ser, então, transportado para a nossa corrente sanguínea. E aí, através do nosso sangue, vai ser encaminhado para todas as nossas células do nosso corpo. Entendido? Tranquilo até aqui? E aí, então, a gente chega para a nossa última etapa, né, para a nossa última fase de digestão no nosso corpo. Através do órgão, né, esse quilo, então, ele vai ser transportado para o nosso intestino grosso. Que é essa região aqui, ó, que é, tem uma dimensão maior, por isso que é chamado de intestino grosso, e então vai ter tanto a absorção de água e sais minerais no nosso intestino, né, como também vai ser a formação do bolo fecal, certo? Que vai sair através aqui dessa porção final do intestino grosso, que é o reto, através do ânus, tá? Onde, então, é armazenada temporariamente as fezes e depois elas são eliminadas. Tranquilo? Tudo certo? Então, quando a gente observa aqui uma visão geral, né, um mapa mental aqui do nosso sistema digestório, a gente tem a digestão que ela começa na boca, passa pela faringe, pelo esôfago, vai para o estômago, no estômago e no início do intestino delgado vai ter a finalização da digestão, e aí, então, essa digestão, ela é finalizada e começa o processo de absorção dos nutrientes depois de água e sais minerais e a produção das fezes. Tudo certo? Tranquilo? Resumindo a nossa aula, nós vimos o sistema digestório humano, né, que é essa transformação de macromoléculas em micromoléculas. Vimos que o tubo digestório, ele começa na boca, passa pela faringe, estômago, intestino delgado e intestino grosso, e que junto com esse tubo digestório, nós temos o quê? Os órgãos anexos, são a vesícula biliar, o fígado e o pâncreas. Agora, é a sua vez de pesquisar um pouco mais, de tirar dúvidas, né, de fazer as atividades, e eu fico por aqui. Agradeço, peço que vocês se cuidem, ainda estamos em pandemia, é necessário que a gente beba água, é necessário que a gente use máscara, quem puder se vacinar, se vacine, né, e qualquer dúvida, entre em contato comigo, pelas redes sociais. Tchauzinho, até a próxima aula.